Bancos e impostos por último, esses são os últimos que você vai negociar, tem negociação que eu já fiz com os meus clientes que cheguei a 93% de desconto sobre o valor da dívida nominal para banco, ordene as contas na pasta vermelha para as dívidas dos menores valores para os maiores, depois que você paga essas três principais, você pega a dos menores valores para os maiores, para você ter aquela sensação de conquista, sabe? Você está levando aqui, você tem 10, 15, 20, 30, 40, 500, mil reais, vai pegando as menores, não olha tudo não!